Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 164 milhões 139 mil 344 doses de vacinas a estados e municípios e também ao Distrito Federal. As doses aplicadas ultrapassam 126 milhões 643 mil. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina é de 91 milhões 482 mil 940 pessoas e os brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 35 milhões 160 mil 343.